Será que eu não estou errado para falar aqui agora? Em dia de chuva, será que não seria melhor os transportadores de inflamáveis não trafegarem? Porque ali está, tem um caminhão de inflamável ali, vazio. A recomendação deles ali é 80 km por hora e em dia de chuva andar 60. Só que ele está andando a 50, 52, 53 km por hora. Eu estou atrás dele já faz uns 15 km e com segurança eu não consigo ultrapassar ele ainda. Mas, sempre vai ter esse mas, né? Muitos, muitos, muitos fizeram ultrapassagem perigosíssima. E aí, como é que fica? Vamos ver, olha lá, sabeirinho, mesmo com faixa contínua, está a um ponto de apodar. Vamos ver? Vai apodar? Vai apodar em faixa contínua, está vendo? Olha lá, olha a visão que esse cara tem. É uma subida, em dia de chuva. Errado, todos errados aí, né? Aí, como é que fica, pessoal? Será que eu estou errado? Estou errado em pensar assim?